Vamos fazer um produto para limpar os seus pezinhos. Olha aqui, vai glicerina, vai oxigenada, os principais, né? E agora um vidrinho para você pôr ele depois de pronto. E tem, olha só, esses aqui. Melhoral e a cibalena e a glicerina oxigenada. Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer isso aqui, você vai debulhar, debulhar. Uma, duas, aspirinha. Três, não, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Agora tem a melhoral para pôr. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, agora você vai amassar elas, tá bom? Amassar assim, você pega um garfinho e amassa. Se você quiser amassar na mesa, pode amassar. Vamos amassar na mesa, assim, ó. Ó, amassar na mesa. Aí depois você colhe, ó, você faz isso aqui, ó. Amassa. Mas amassa mesmo. Se ficar algum grãozinho, não tem importância muito não, mas o melhor é amassar mesmo. Ela é meio durinha de amassar, mas com paciência tudo vai. Mas eu acho que se deixar ela no, ó, um pouquinho de molho, ela amolece. E se bem que eu não fiz esse teste, mas eu acho que ela amolece mais. Bom, eu vou amassar e já volto. Amassando, 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 amassando. Ó, amassadinha, certo? Ó. Opa, ficou uma pra trás. Deixa eu amassar ela também. Ó. Amassadinha. Agora você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu vidrinho e vai fazer isso aqui, tirar sua tampinha e vai abrir a outra tampinha e vai fazer isso aqui. Despejar todo aqui, ó. Esse vidrinho tá sujo, mas é dele mesmo. Já, a gente sempre faz esse produto. Você coloca tudo, não deixa nada. Ok? Tenho medo, não tá dando pra ver, mas tá. Agora, você pega o oxigenado e vai pôr também. Ó, ela é da cremosa. Ó. Dá um chapadinho, que não pode perder nada. Aí, você vem aqui, ó. Você vai pegar o seu ingrediente principal. Você vai pôr aqui, ó. Ó. E já, eu falo pra vocês, pra que serve isso aqui, tá bom? Tá bom? Tá bom? Se você tivesse bom, ou tivesse um negócio pra moer, sabe? Aquele negocinho. Ah, agora eu tô tendo uma ideia. Vamos ter uma garrafinha de vidro pra sair em cima. Ó, foi tudo. Agora, você faz... Isso aqui, ó. Cadê a tampinha? Você fecha. Fecha, fecha, fecha. Faz isso aqui, ó. Chacoalha, chacoalha, chacoalha. Então, daí, você que tem, assim, aquele pezinho, meio feinho, que nem o meu, certo? Vou mostrar meu pezinho pra você. Meu pezinho feio. Olha só. Isso aqui é pra você passar no seu pezinho. Você passa ele no pezinho, que ele come toda a sujeira do pé, tá bom? Então, olha só. Eu sei que, talvez, não dê pra você ver. Mas, olha só. Assim, ó. Vem passando, passando, passando. No carcanhar, pra todos os lados. Tá bom? Pode fazer uma bela de uma massagem nos pés. Que fica ótimo. Pode passar nos dois pezinhos. Tá bom? Era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, tá bom? Produtinho que foi feito hoje, tá bom? Você chacoalha bastante mesmo, porque daí fica ótimo. Ele derrete tudo, tá bom? Produtinho pra passar nos pés. Então, foi a glicerina, né, oxigenada e a glicerina, tá bom? E os dois, o milioral e a cibalena, ok? E você faz um bom produtinho pra se limpar os seus pezinhos. Tchau.